Oi pessoal, hoje vocês vão ver a incrível história de Nossa Senhora de Lourdes. Veja agora no programa Apostolado na TV. Dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Uma história de milagres importantes para todos nós católicos. Veja agora a incrível história da aparição de Nossa Senhora em Lourdes. França, 11 de fevereiro de 1858. A menina Bernadette buscava galhos secos para aquecer a casa pobre onde ela morava com a família. De repente, ela ouviu um barulho numa gruta. Quando se virou, viu uma linda senhora vestida de branco. Bernadette fez o sinal da cruz, se ajoelhou e rezou o terço junto com a bela senhora. Bernadette tinha rezado o terço com Nossa Senhora. Mas Bernadette não sabia quem era aquela senhora. Então, o que ela fez? Foi até a paróquia, pegou uma garrafinha de água benta e voltou até a gruta. Era a segunda aparição de Nossa Senhora na gruta de Lourdes. Bernadette começou a jogar água benta na bela senhora, dizendo, Se vem da parte de Deus, fique. Se não, vá embora. Nossa Senhora sorriu. Quando a água benta acabou, Bernadette rezou o terço. Depois, a bela senhora desapareceu. Na terceira aparição, Nossa Senhora pediu a Bernadette que viesse nos próximos quinze dias seguidos. Bernadette concordou. A essa altura, muitas pessoas ficaram sabendo das aparições e começaram a ir junto com Bernadette. Na oitava aparição, Bernadette beijou o chão em sinal de humildade. Depois, repetiu a mensagem de Nossa Senhora. Penitência, penitência pelos pecadores. E rezem a Deus pela conversão dos pecadores. Bernadette sofreu muito com o delegado local que queria proibir a ida das pessoas até a gruta. Apesar disso, cada vez juntava mais gente na gruta de Lourdes. E na nona aparição, começaram os milagres. Nossa Senhora mandou Bernadette beber e se lavar na fonte. Porém, não havia fonte na gruta. Então, Bernadette começou a cavar onde Nossa Senhora apontava. E a água milagrosa de Lourdes brotou naquele lugar. Os milagres continuaram a acontecer. Uma mulher chamada Caterine sofreu um acidente e ficou com os dedos totalmente retorcidos. Às três horas da madrugada, ela foi até a fonte em busca de cura. Após colocar o braço na água, ela ficou com a mão totalmente curada. Na décima terceira aparição, Nossa Senhora pede que os padres mandem construir uma capela no local das aparições. Bernadette vai falar com o padre. O padre, então, quer saber quem era essa senhora. Bernadette ainda não sabia que era Nossa Senhora. Então, o padre fica impaciente e diz, vá perguntar o nome dela e depois venha me contar. Bernadette continua sofrendo pressão do delegado e agora até do paroco, que não quer que ela volte até a gruta. Mas, na décima sexta aparição, a bela senhora revela o seu nome, Imaculada Conceição. Bernadette era uma pessoa simples, sem estudo. Ela não tinha como saber que quatro anos antes, o Papa Pio IX tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Quando ouviu isso, o paroco chorou. Ele havia compreendido que era mesmo Nossa Senhora. A partir daí, sua atitude mudou. Na penúltima aparição, aconteceu o milagre do sírio. Bernadette segurava um sírio na sua mão, quando a chama começou a tocar a sua pele. Durante 15 minutos, a chama do sírio foi se enrolando na mão esquerda de Bernadette. Um médico ali presente examinou a mão de Bernadette. E não havia nenhuma queimadura. Milhares de pessoas já foram curadas depois de se banharem nas águas da gruta. Muitos milagres já foram alcançados e continuam acontecendo nos dias de hoje. Graças que só a fé pode explicar. Santa Bernadette foi canonizada pelo Papa Pio XI. Após 100 anos da sua morte, o seu corpo está incorrupto até hoje, como no dia da sua morte. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. O apostolado de evangelização Nossa Senhora de Fátima, leva a boa nova através da internet. Nós evangelizamos com a Web TV Criança Católica e também com a Web TV Nossa Senhora de Fátima, sem qualquer patrocínio. E precisamos de você para evangelizar mais. Doe qualquer quantia para que a gente possa anunciar Jesus para mais pessoas. Entre no nosso site e colabore. Deus lhe abençoe.